Aplausos E aí, eu sou sempre do código Você é só um objetivo que já coloco o código Fá, 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 fá Fá, 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 fá É só um nome, é O que a minha boca não deve sair O Lancerista em erro e isso fez uma adição Não é assim, eu não sei O FALTURO CHEK 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 E não vai, que isso fez uma coisa Já vai, 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 vai Vamos lá, se eu não me enganou aqui, falei, vai O que é isso? O que é meu de Paxanê? Diz que eu naduí em um dos milé E fiz-se-me o que me saí ao simul Contá-me o sudanho ao pouco é meu E minhas minhas revistas eu camo Ali se é o medo, talvez sou O que é meu de Paxanê? O que é meu de Paxanê? O que é meu de Paxanê? Ou alcançar o curva de mãe ou amor A ver-se amanhã O que é meu de Paxanê? O que é meu de Paxanê? A Igreja é do te scoar O que é meu de Paxanê? O que é meu de Paxanê? O que é meu de Paxanê? O que é isso? 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 O que é isso?